No domingo, o Tubarão volta a jogar em casa pela Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe vai ter desfalque na defesa. Depois de arrancar um empate no último minuto de jogo com o Caxias, o Tubarão se prepara agora para enfrentar o Tupi no próximo domingo aqui no Estádio do Café. O confronto direto pode valer a liderança do grupo e garantir a classificação já para a próxima fase. Então, mais do que nunca, a gente está focado. Não dá para negar que novamente é um jogo especial, por tudo que envolve a partida. Então, a gente vai trabalhar sério, forte, para a gente chegar no mínimo e conseguir um grande resultado. Os desfalques contra o Tupi são o zagueiro Matheus e o goleiro Vitor. Vale lembrar que Vitor jogou 72 partidas seguidas pelo Londrina. A posição será de Marcelo Rangel, que foi contratado em abril de 2014 e nunca jogou oficialmente pelo leque. Mas isso não chega a preocupar os colegas de elenco. É um grande goleiro, está preparado para jogar, veio trabalhando todo esse tempo que estava vindo no banco. Agora chegou a oportunidade dele, vai fazer uma grande estreia, uma grande partida. E toda a torcida, todo o apoio do elenco todo ele tem. Na tarde desta terça-feira, os reservas fizeram um jogo treino contra o CAC de Cambé. E os titulares assistiram um pouquinho. Depois foram fazer um trabalho com a parte física. Lembrando que o gestor do time, Sérgio Maluceli, anunciou uma promoção para o jogo contra o Tupi. Arquibancadas a 15 reais e cadeiras a 30. E esses valores permanecem até o final do campeonato, caso o público chegue a 15 mil pessoas. Nós esperamos que diante dessa margem, esperamos que o torcedor possa ir mais, porque nós temos muito mais capacidade de colocar apenas 15 mil. Nós temos torcedor suficiente de Londrina e região para poder encher o estado do café, sem dúvida nenhuma. Obrigado. Obrigado. Obrigado.